Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra vocês, bom início de noite, né? Desculpa, tô resfriado e... Ah, peraí. Agora sim, né? Voltamos no canal trazendo mais conteúdos pra vocês. Hoje, graças a Deus, eu amanheci um pouco melhor, né? Então tá dando pra produzir alguma coisa, um pouquinho mais contente. E neste mesmo horário que tá saindo esse vídeo, nós estamos em live com Assassin's Creed Rogue lá nos canais da Ubisoft. Então terminando de ver o vídeo aqui, cola lá com a gente trocar uma ideia e chega falando assim, ó, acabei de ver o vídeo lá do seu canal que eu vou mandar um salve especial pra você. Galera, é o seguinte, aparentemente não, né? De fato, né? A Ubisoft agora, o foco deles é produzir jogos onde tenha peso, foco em um público específico pra que seja um produto bem feito e não um jogo genérico, como a gente tem visto muitos deles que nasceram mortos, porque que eles quiseram abraçar todo mundo, né? Bom, peço pra você que já deixa aquele like trucidador pra auxiliar o nosso trabalho, é importantíssimo. Participe! Participe do nosso sorteio. O canal, ele vai te dar três Assassin's Creed Mirage na versão deluxe, a versão mais parruda, pra participar. Link no comentário fixado, tá bom? Então, olha só, a Higiene Brasil, ela trouxe aqui pra gente, ó, uma notícia, vou deixar o link na descrição também, mas, ó, Ubisoft quer fazer os jogos mais focados no público-alvo correto, ou seja, se a gente vai fazer um jogo de futebol, que seja o melhor deles, vamos dar o sangue naquilo, vamos focar naquilo e fazer com que esse público, obviamente, né, curta o game. Caras, um exemplo bem besta, mas vocês vão entender. Acreditamos que o jogo mais focado é melhor para as pessoas que gostam desse tipo de jogo, diz Fazui Mesmar, acho que é assim que fala, vice-presidente editorial da Ubisoft. A Ubisoft disse que a sua abordagem atual para o desenvolvimento dos jogos é abordar projetos com foco para garantir que cada jogo seja aprimorado para o público-alvo, ao invés de tentar atender um público mais amplo e não específico. Talvez tenha sido até esse o motivo pelo qual Assassin's Creed Mirage foi aí adiado para que eles dessem um foco maior na proposta do game, que é de fato o parkour, a furtividade, os assassinatos, e com isso focar na galera que gosta desse tipo de coisa. Inclusive ele fala isso aqui, vamos lá. Em uma recente coletiva de imprensa da Ubisoft, o vice-presidente falou como parte de uma apresentação sobre como o foco, ao invés de ideias amplas, era uma parte importante do atual processo de desenvolvimento do conselho editorial. Em uma entrevista posterior ao IGN, ele expandiu essa ideia e disse que a empresa não quer que um jogo faça tudo. Tá ligado? Um Assassin's Creed RPG que tenha elementos de furtividade, que tenha assassinatos, que tenha... Não. Cada qual no seu grupo. Queremos que seja tudo bem tomar uma decisão em torno de um jogo e dizer vamos fazer isso e vamos nos comprometer e vamos ficar felizes que possa fazer esse tipo de pessoa feliz. Mas nem todo mundo. E tudo bem. Acreditamos que um jogo mais focado é melhor para as pessoas que gostam desse tipo de jogo. Então assim, quando a Ubisoft anunciar um RPG, vocês podem ter certeza absoluta que se isso que ele está falando aqui for real, a gente vai ter um jogo pesadamente focado no RPG e em todos os seus elementos. Se for um jogo mais pé no chão, no caso do Assassin's Mirage, a galera nova que entrou agora vai conhecer uma abordagem diferente, que na verdade era a original da franquia. Mas o povo, o público-alvo, não é eles. O público-alvo é a galera antiga dessa vez. Sacou? Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá. Quando perguntado se Assassin's Creed Mirage focado em furtividade seria um exemplo disso, ele confirmou que a série faz parte dessa estratégia e que a franquia, no geral, é um bom exemplo para essa abordagem. Olha aí. Abre aspas. Existem muitos tipos diferentes de jogadores que podem gostar de Assassin's Creed e estamos nos concentrando em todos eles. Saca aquele lance do Mirage que a gente já comentou aqui no canal, que eles querem colocar lá dentro todo tipo de Assassin's Creed? Desde um AAA gigantesco de mundo aberto a um jogo menor, focado mais em narrativa. jogo de graça, expansão. É isso, cara. Jogo de celular. Mano, vamos lá. Beleza. Cadê, 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 cadê? Tá, beleza. Vamos lá. Existem muitos tipos diferentes de jogos, tal, que podem gostar de Assassin's... Opa. Existe muitos tipos diferentes de jogadores que podem gostar de Assassin's Creed. Nós estamos concentrando em todos eles. Ao invés de fazer um jogo que deveria atender todos os fãs, olha aí. Ao invés de fazer um jogo que estaria agradando todo mundo, eles não querem mais fazer isso. Então, para as pessoas que querem voltar às raízes, estamos fazendo um jogo para eles. É o Mirage. Full, full foco nos jogos antigos. O público antigo. E eu espero que para os outros que não tenham aproveitado aqueles clássicos quando foi lançado. Ou seja, ele quer agradar o público antigo e torce, né? Ele espera que a galera que não conheceu os clássicos venha curtir essa proposta. Também estamos fazendo uma experiência multiplayer. Confirmado de novo. Sabe? O Invictus. A gente não falou dele ainda no canal. Tem vídeo sendo produzido só sobre ele. Estamos fazendo uma experiência multiplayer. Então, essa experiência multiplayer, segundo o vice-diretor, né? No editorial, vai ser, de fato, uma experiência multiplayer de peso. porque o foco vai ser full multiplayer. Estamos fazendo uma experiência mobile. Foco full mobile. Com todas as facilidades, mobile. E uma grande experiência RPG, que é o Assassin's Creed Red. Que a gente pode esperar um Odyssey para frente no quesito e peso, né? De RPG. Ou seja, é possível que tenha escolhas de novo, narrativas, o que eu acho totalmente errado com a proposta da franquia, mas pode ser que tenha. RPG de verdade, onde seja possível você montar builds que, cara, modifiquem totalmente o game. Não sei. Eu não estou muito animado para esse Red, não. Fala a verdade. Há tantos tipos diferentes de elementos que atendemos. E isso também exemplifica a visão editorial que estabelecemos, na qual não estamos fazendo um jogo para todos. porém, estamos fazendo uma obra focada e para você e nos... Como é? Focada e para você e nos comprometendo com as decisões que estamos tomando nisso. Ah, tá. Ok, ok, ok. Porém, estamos fazendo uma obra focada e para você, né? Caras, eu penso que isso é legal e eu sei que muita gente também não vai gostar disso. porque se lança um produto que não é a sua pegada você não vai querer nem passar perto porque realmente ele vai ser full aquela proposta a qual ele foi desenvolvido, né? Um jogo que estava em cima ali do muro que não sabia para onde ia era o Origins, né? O Origins ele é um jogo que eu gosto muito exatamente por isso porque ele ele agrada os fãs antigos e agrada os novos também porque ele ainda não sabe se ele vai pender para o RPG ou se ele continua com as mecânicas antigas porém agora não ou a gente vai ter um total Assassin's Creed Unity ou um total Assassin's Creed Odyssey segundo eles para focar literalmente para as pessoas que gostam daquele público e ele já falou não vamos agradar todo mundo mesmo com essa decisão mas que seja a melhor experiência para quem curte aquilo cara ok sabe sendo bem franco assim ok eu gosto das duas das duas propostas de Assassin's mas eu confesso que eu prefiro o método antigo tá? vou ficar quando sair os RPG vou mas vou me divertir de qualquer forma a galera que adora vai cair em cima e vai ser um cair em cima no bom sentido e vai ser bom pra eles basicamente acredito que com isso que ele tá falando corrobora total com o que eu falei inicialmente que o diretor em uma entrevista diretor do próprio projeto ali o Infinity comentou que é um hub um lugar que vai ter tudo quanto é tipo de game da franquia se cada um deles tiver o peso que precisa isso não é ruim isso é bom porque daí não fica aquela coisa de novo de jogo genérico saca? comenta aí o que que você acha tá? e se você não deixou o like ainda pô vacilão deixa o like aí e desejo esse desejo de foco se liga a outro objetivo da Ubisoft que cada hora jogada deva contar olha aí isso é importante portanto não é nosso objetivo e sim a profundidade da experiência para garantir que cada hora conte para os nossos jogadores e eles sintam que é um tempo bem gasto cara resumindo tudo o que esse cara tá falando ele tá dizendo que vai colocar mais qualidade nos games da Ubisoft no geral tá e eu acho isso muito bom a Ubisoft ela vem de um né mano eles tão caindo pra caramba na qualidade dos games isso é notável é lançado um monte de jogo genérico muitos já nascem mortos que a galera não joga no quantos né a gente tem uns 5 6 exemplos aí desde 2019 pra cá de fracassos da Ubisoft então realmente isso que ele tá falando aqui faz sentido e antes tarde do que nunca né que eles passem a partir de agora a realmente fazer o que ele tá falando aqui que os jogadores ao jogar o game sintam-se satisfeitos caramba valeu esse investimento principalmente porque é caro e valeu esse tempo que eu me doei pra esse jogo seja ele qual for então eu super apoio acho super bacana esse lance de focar na qualidade do game isso é muito foda e não só qualidade né como focar na temática que o game tá se propondo isso é legal ó o diretor o diretor o diretor continuou a dizer que a inovação contínua ajudará a gerar uma sensação de tempo bem gasto abre aspas teremos a inovação como um pilar fundamental para todos os nossos títulos que podem ser qualquer coisa desde um novo estilo de arte peculiar uma abordagem relativamente nova de um gênero até novas mecânicas de um jogo portanto todo o projeto da Ubisoft vai estar olhando para esses aspectos e tentando diferenciar fornecer profundidade e trazer os mais altos padrões de qualidade que tá faltando mesmo Ubisoft na moral além de fornecer novas maneiras para os jogadores se conectarem interagirem e se expressarem galera é isso se o que esse maluco tá falando é real bota fé que daqui pra frente os jogos da Ubisoft serão diferenciados principalmente na questão de qualidade espero que Mirage já nos apresente isso com a abordagem da qual ele tá sendo proposta e da qual eles estão falando que vai ser um Assassin focado pro público antigo com as coisas antigas e tudo mais como tá sendo vendido esse peixe e que a qualidade do jogo seja boa não adianta o jogo ser tudo isso que eles estão propondo e tá cheio de bug cara ficar sem jogar por causa de um pau ou outro impossibilitar progressão do jogo cara Valhalla aconteceu de tudo e até hoje o jogo vai terminar e o meu jogo continua com a chuva eterna que não corrige então assim os próximos jogos cara principalmente Assassins não pode ter esse tipo de coisa o Mirage por ser um jogo de escopo menor a chance de ter esse tipo de bug é menor também não está safe mas é a chance de acontecer é menor porque tem um público um público não tem um um grupo de pessoas focado só naquilo aquilo 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 agora um jogo RPG gigantesco como o próprio Japão feudal aqui o Japão dos ninjas o Red eu tenho muito medo que seja mais uma bomba tecnicamente falando como foi o Valhalla que até hoje tem problemas tomara que não se o que ele falou é real vai dar bom e só o tempo nos dirá né comenta aí o que você acha se você acha importante se não é importante importante é né mas eu quero saber como está a sua crença nisso comenta aí e não se esqueça que agora a gente está ao vivo lá nos canais da Ubisoft Brasil vai lá dar um oi pra gente tá bom um beijo no coração sucesso até a próxima tchau tchau